Rubinho, hoje estamos aqui nesta vila no Minecraft pra fazer um negócio incrível, fazer um negócio plantístico. Como assim, Chicão? Que história é essa? Me conta direito. Rubinho, eu descobri hoje aqui no Minecraft que a gente consegue plantar estruturas que crescem como se fosse uma árvore. Que? Estruturas? Tipo, a gente consegue plantar uma dungeon? Uma dungeon, um tempo no deserto, ou uma vila na na... Isso é OP, hein? Isso é OP demais. Demais. Tipo assim, a gente pode fazer uma vila, uma árvore em cima de uma vila, em cima e embaixo de uma vila, em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Tá, entendi. Eu quero testar isso. Bora testar? Bora, bora testar, bora testar. Cuidado, Chicão. Cuidado, cuidado. O que a gente precisa fazer isso aí? Ó, a gente precisa de madeira, pedregulho e uma cama pra fazer isso aqui, mano. Tá, então ó, eu vou atrás do pedregulho e você vai atrás da cama, hein? Já achei a cama aqui. Que? Ah, não vai. Eu pensei que ia ser o mais difícil. Já tinha uma cama branca certinho nessa casa aqui, mano. Ah, mito. A gente vai precisar do que mais? A gente vai precisar de quantas madeiras, mais ou menos? Ó, vai ser quatro madeiras e também quatro pedregulhas. A gente consegue fazer já tipo de um livro, que consegue fazer a árvore crescer em forma de estrutura, sabe? Ah, entendi. Tá, ó. Já fiz aqui uma crafting zona. Já vou pegar as pedras. Beleza. Fiz aqui picareta e são quatro pedras também, né? Quatro pedras e eu consegui já a ceppelin da árvore pra poder plantar aqui. Tá, beleza. Tem o ceppelin aqui também. E ó, vem cá, vem cá. Eu vou mandar pra você aí, pra você pegar. Dá pra gente criar isso mesmo, Chicão? Você tem certeza? Ó, certeza absoluta. Assim, nunca testei, mas eu vou testar agora. Tá, ó. Pega aqui, cria aí pra gente. Vamos ver se vai dar certo dessa vez, hein? Ó, pedra do lado, aí eu boto a madeira no canto, cama no meio e eu consegui aqui, ó. Tá, o livro do poder, ó. Boa! Nossa, o que a gente faz com esse livro, Chicão? Não entendi, não entendi ainda. Vamos mesmo pro canto aqui? Vamos lá, vamos lá. Eu preciso de um bloco de terra primeiro, hein? Tá, aqui, por exemplo, esse bloco aqui. Isso, aí coloca aqui em cima, ó. Aí você pode jogar o livro. Só pode jogar o livro, só jogar o livro. Ah! Ah, eu errei, eu errei. Pera, o livro não tava certo. O livro caiu do outro lado do bloco. Aqui, ó. Pera, põe aqui. Vai, 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 Chicão. Será que vai dar certo? Ó, só esperar. Só esperar. O Rubinho tá vindo. Tá vindo o poder, Rubinho. Tá vindo o poder. Que isso? Cresceu mesmo! Caraca! Rubinho, eu confesso que eu não sabia que ia dar certo, não. Eu tava na dúvida, na verdade. Nossa, que da hora. E como é o problema? Como que a gente faz pra subir lá agora? Nossa, que altura que veio. O que que é isso? Nossa, muito alto. Vamos ver como que é lá em cima? Vamos dar uma olhada? Nossa, tô vendo daqui, hein? Ó, eu já peguei aqui um pouco de madeira. Deixa eu ver. Dá pra fazer... Eu acho que é melhor a gente fazer uma escada de terra, né? Hum, é verdade, hein? Ó, peguei aqui. Ó, pelo jeito não é tipo tão... Não é tipo uma vila completa. Acho que é só algumas casas, será? É, então. Parece que deve ter, sei lá, umas duas casinhas, uma plantação, alguma coisa assim, eu acho, hein? Pois é, então. É, mas o bom é que, tipo assim, tá bem no altão. Se a gente for, tipo, fazer o mundo survival, tipo, os móveis não tem como alcançar a gente lá em cima, né? Hum, pensando desse jeito, é verdade. Assim, fica bem melhor, né? Demais, demais. Aí, ó. Ó, eu já peguei aqui bastante terra. Deixa eu ver se dá pra subir. Bastante, ó. Não precisa de tanto... Não, Chico, tô aqui. Tô aqui. Subiu, subiu. Vem. Não! Why? Tira de um Creeper aí, mano. Não, qual que é a chance de ter um Creeper lá no topo? Ah, eu acabei de falar que os mobs não alcançam lá, a gente já tá comprando na vila. Ah, não. Isso foi troll demais, não acredito. Você morreu? Morreu, fui jogado lá pra baixo. Ih, aqui, ó. Tô jogando as terras aí embaixo. Tem madeira também, ó. Ah, não é possível, cara. Que troll esse Creeper? Ele explodiu bastante. Ó, aqui em cima é o que eu tô vendo. Só pra você ver aqui, ó. Tem... Tô vendo o sino, tô vendo duas casas, só um golem. Tem um golem que já mora aqui, ó. Ó, é verdade. Tem um golemzão, tem cama. Deixa eu ver. E o bom do golem é que dá pra gente derrotar ele e pegar ferro, né? Nossa, se a gente derrubar ele, ele já dropa o ferro, já? Verdade. Só que o problema é derrubar ele, né, Chicão? Quem vai ter coragem de derrubar ele? Vou deixar. Pode deixar aqui, ó. Na hora. Ele não leva aqui no Hockback. Esqueci disso. Vai, 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 vai. Foi, foi, foi. Ih, não levou nem dano lá embaixo, hein? Nossa, deu ruim, hein? Esqueci que o golem não leva dano de queda. Ai, não leva dano de queda, eu não sabia, não. Então, esse foi o problema. Vamos tentar derrotar ele? Porque tem mais estrutura pra gente fazer, não tem? Ó, a gente tem muita estrutura. Tipo assim, a gente pode tentar fazer uma no deserto. O que você acha? Tá, pode ser. Mas o que a gente vai precisar fazer essa estrutura do deserto aí? Ó, no deserto, se eu não me engano, a gente vai precisar de areia. Nossa, a gente vai precisar de esmeralda. Tá, o bom é que a gente tá numa vila, Chicão. Estamos numa vila, então isso é o menor dos problemas. Verdade, é só que tem esmeralda por aí? É, com toda certeza. Deve ter algum baú aí, ó. Tô tentando derrotar o golemzão aqui. Vamos recapitular, a gente precisa de ferro? Não, ferro não. É, precisa de quatro ferros, na verdade. Precisa de areia e também de esmeralda. Tá, é esmeralda, quatro areias e quatro ferros. Boa, quantos ferros deu? Deu cinco ferros, já fechou. Boa. Cinco ferros, tá. Vamos tentar. Quem encontrar a esmeralda primeiro ganha. Ai, meu Deus do céu. Deve ter algum baú dentro dessas casas aqui. Certeza, certeza, certeza. Aqui, deixa eu ver. Não, aqui não tem. Ai, cara, preciso achar. Cadê aqui também, não? Ui, tem nada aqui nessa casa. Olha, o problema é que tem muita casa nessa vila aqui. Essa vila aqui é grande, hein? Também não tem. Deixa eu ver pra cá. Também não. Cara, impossível. Olha, mas tem cama branca, hein? Tem muita cama branca. Mas se não tiver esmeralda, ferrou, né? Cê sabe. Chicão, eu achei esmeralda. Chuchu? Achei. Tinha pão, maçã. Então, pega aqui, duas maçãzinhas e tinha esmeralda. Pega aí. Nossa, boa. Falta só areia. Aí fechou. Areia. Tá. A areia tem aqui no chão. Fácil, fácil, fácil. Nossa, que sorte, mano. Essa vila aqui é boa, hein, Rubinho? Ô, essa foi a melhor vila. Pega aí. Acho que já deu, né? Já deu, já deu. Tá, faz aí pra gente, ó. Crafting table está... Vamos colocar mais pra lá? Acho que é melhor, né? Melhor, melhor. Porque, tipo, eu não sei o tamanho que vai nessa estrutura. Então, se a vila já foi gigante, imagina isso. Nossa, tô com medo, tô com medo, hein? Ó, aqui, ó. Crafting table. Você vai precisar de sapling? Você tem? Não, preciso de... Ah, eu tenho duas aqui, tenho duas aqui. Tá, beleza. Tenta fazer aí, Chicão. Vamos ver se vai funcionar isso. Ó, tomara que o craft seria isso daqui mesmo, hein? Deu ferro e agora eu vou botar a areia. Deu areia certo? Não funcionou não, hein? Não? Por quê? Tá, pera, pera, pera. Você tá colocando certo? Eu acho que talvez seja arenito. Só que é arenito, não é areia? Ah, é verdade. Eu acho que é arenito. Então, vamos pegar mais areia, vai. Você tem quantos aí já? Seis? Eu tô com oito. Nove, dez agora. Tá, ó. Eu acho que já deu, hein? Já deu, já. Porque o arenito precisa só de quatro pra fazer. Eu tenho dois arenitos aqui, ó. Tá, consegui fazer algum já aqui. Eu consegui fazer dois, três... Ó, pega aí. Mandei todos pra você. Deu, deu, deu. Tá, deu certo, deu certo. Tá, vou ver se funciona. Já vou preparar a terra aqui, que eu tô ansioso pra isso. Olha, arenito em volta e... Fui, agora foi, agora foi. Aí, boa. Nossa, ainda bem, pensei que não tinha dado certo. Vamos pôr em cima desse blocão aqui, ó. Será que dá, será que dá? Vai. Ah, tô com medo, ó. Faz a honra, faz a honra pra nós, ó. Ah, maçã e livra. Vai, deixa eu ver. 3, 2, 1, e... Vamos ver se vai dar certo. Vai, Chicão. Será que vai dar? Eu acho que não, hein? Nasce, 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 nasce. Será? Será que... Ou será que tem que ser areia? Porque é deserto. Embaixo. Que verdade... Uh, faz sentido. Mas como que a gente vai plantar na areia isso daí? Estão prontos, hein? Se não plantam na areia. Ou será que tem que ser no bioma de deserto? Ou será que a gente tem que ir mais pra lá? Porque, ó, tipo, tem aquela estrutura ali, né? Talvez tem que ter espaço. Ah, faz sentido, faz sentido. Vamos tentar, vamos tentar. Porque, ó, aparentemente não deu muito certo. Então, eu joguei ali, era pra ter crescido. Mas eu acho que pode ser por espaço mesmo. Porque, tipo assim, tá bem colado ali com o outro, né? Tá, vamos tentar aqui, ó. Joga aí de novo. Vai, vai, por favor. Funciona, funciona, areia. Nasce, nasce. Não nasce, Chicão. Eu acho que já deu. Não deu não, ó. E agora? Você tem alguma ideia do que pode ser? Espera, vamos testar aqui aí, a gente mostra pra galera? Vamos, vamos. Ó, Chicão, era o lugar errado lá, hein? Então, eu acho que tem que ser, tipo, num bioma de deserto pra dar certo, pra dar sorte, pra dar sorte. É, exatamente, ó. Trouxe a terra, peguei ali a árvore de acássia. Vamos ver. Joga aí pra gente ver se dá certo agora. Era o... Joguei fora, hein? Joguei fora, hein? Joguei fora de novo. Aí, vai. Por favor, cresce, cresce. Vai, 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 vai. É possível. Aí, cresceu. Nossa, cresceu. E cresceu bem atrás da gente, olha isso. E é grande, hein? Nossa, é muito gigante isso daqui. Nossa, como que ele vai chegar lá em cima, Chico? Então, eu tenho que pegar de novo a areia, mano. Tá, eu tenho que pegar a areia. Ah, eu perdi minha pá, eu acho. Espera, deixa eu... Ah, tem que estar com você? Joga aí, joga aí. A minha tá quase quebrando, mano. Não sei se é a sua. Não, a minha era outra. A minha era outra. Nossa, eu dei um hit, quebrou. Sério? Aham. Tá, vai, vamos tentar subir. Será que a gente sobe? É melhor a gente subir lá pelo topo, né? Vamos do jeito clássico. Do jeito classicão. O bom é que, tipo assim, a gente não precisa nem procurar tembra. É só plantar, né? Só plantar. Então, exatamente. É, o problema é só achar a esmeralda, né? Que a gente deu sorte lá. Mas agora não vai ser tão fácil, não. Não, é verdade. Porque, tipo assim, esses dois que a gente fez agora, eu acho que são os dois crafts mais fáceis. Tem uns que precisa até de netherite fazer diamante, netherite, um monte de coisa, hein? Esse aí é difícil, hein? Aí é complicado. Ó, já estamos chegando aqui no topo. Acho que já dá pra gente entrar por aqui, ó. Tá, dá. Deixa eu ver. Nossa, a gente vai sair bem no... Bem no... No meio do negócio, ó. Vem cá. Nossa, melhor lugar, hein? Cuidado. Quebra aqui. Cuidado com a TNT, Chico. Cuidado. Ai, meu Deus do céu. Quebra? Ó, mas tá difícil aqui. Aí. Eu tô tentando pela vez pro lugar mais estranho do templo. Eu nunca entrei por aqui no templo, mano. Então, também. Tava pensando nisso. Nunca ninguém entrou pelo lado do templo, né? Tipo... Pulei! Que susto. Eu pensei que a gente tinha pulado no meio. Quebrar essa placa pra garantir segurança. Boa. E agora a gente tem vários baús, ó. Tem diamante, tem esmeralda tudo aqui dentro, mano. Não, mentira. Cadê o diamante? Olha aquele baú ali pra você ver. Um diamante e tem esmeralda. Dá pra gente criar outro templo desse. Demais, demais, mano. Ah, agora foi bom. Agora foi bom. Ih, ih, ih. Ó, pega aqui. Areia, tudo. Pega o diamante. Beleza. Tá, Chicão. Vamos tentar fazer a missão de pegar mais uma no survival aqui? Mais uma estrutura? Dessa do deserto? Então, qual que é a próxima aí que a gente poderia estar fazendo? Ó. Tem algumas que é meio difícil de fazer. Só que, tipo assim, agora que a gente achou o diamante, talvez até dê pra gente tentar depois, hein? Então, eu sei que tem uma que é da selva, né? Mas, cara, só de pensar que a gente precisa encontrar a selva pra isso, já me deixa um pouco doido. Nossa, porque a gente andou pra caramba, achou o deserto. Imagina a selva. Então, o que que será da gente entrar no game modzão aqui? Aí a gente tenta mostrar pra galera, só. Então, eu acho que nesse caso aqui o game mod é liberado, hein? Sim, então vamos entrar. E se a galera quiser, a gente pode fazer tudo isso aqui no survival, né? Tipo, sei lá, uma série criando estruturas, survival, algo assim, né? Pô, verdade, porque isso aqui é muito bom, tipo assim, e tem uns que tem que demorar pra conseguir fazer, hein? Então, exatamente. Mas dá pra gente criar tudo, tipo, portal do Nether, portal do The End, dá pra criar o Bastion, aquele gigante lá do Nether. Então, bora pro criativo e a gente mostra tudo isso, ó. Tamo aqui. O que que dá pra gente fazer aí, Chicão? Ó, quer começar fazendo... Vamos começar fazendo... Pera aí, ó. Vamos fazer a do... Tem uma do Nether aqui, ó. Acho que vai ouro. Vai obsidian. Cadê? Obsidian. Ouro também vai netherhack. Netherhack. Aí eu acho que vai isso aqui no meio. Desse jeito assim. E assim. Só que como que a gente planta isso, será, hein? Então, será que tem que ser em cima da... É, é uma terra na netherhack, será que funciona? Tipo, se você botar a netherhack no chão, você plantar a terra em cima, só que vai? Então, eu acho que... Vamos tentar aqui, ó. Normal assim, deixa eu ver. Vamos ver se vai. Eu acho que não vai, né? Eu acho que não. Pera de novo. Ai! Cresceu uma árvore normal. Nossa, que susto! Eu pensei que tinha ido. Vai, 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 por favor. Funciona. Desce. Ah, não vai. Ih, cara, só... E se a gente fazer isso aqui, ó, só que vai, ó. Tipo, você tiver um lugar bom aqui, ó. Um lugar bom. Tenta aí. Nossa, esse datapack é um dos mais complicados de todos. Se a gente fazer um negócio assim, ó. Vai ser botar em cima, só que vai? Tá. Põe aí. Vamos colocar aqui no meio. Aí. Aqui, aqui e... Errei. Aqui. Vai, funciona. Por favor. Vai, 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 vai. Por favor. Eu acho que não vai, Chico. Eu acho que não vai. Vai ser no nether, no nether mesmo, cara. Então... Nossa. Então, se for, não tem muito sentido, né? Porque, tipo, fazer o portal do nether, no nether. Verdade. Ó, mas eu sei um outro que dá pra gente fazer, que é o com cobblestone, é, cobblestone com musgo. Cadê esse? É, esse aqui, ó. Cobblestone com musgo. Pera, deixa eu ver se eu acho. Musgo, aqui. Cobblestone com musgo. E vai o que no meio? Ferro? Cobblestone. Vai, vai te precisar de uma pepita de ferro, não é? Pepita de ferro. Aqui, ó. E eu acho que vai precisar de um negocinho de... Da jungle, hein, Chicão? Da jungle? É, é uma árvore de jungle, porque isso aqui é meio que o templo da jungle, entendeu? Ah, essa aqui, ó. É, põe aí, põe aqui, ó. Põe aqui em cima, vamos ver se funciona. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ó, vai bugar tudo, vai bugar tudo. Será que vai? Nossa senhora, será que vai? Ou será que tem que ser no bioma da célula? Foi! Ah, cresceu! Foi! Cresceu! Oh! Olha que da hora! Legal, hein? Curtir. Aí dá pra entrar aqui, deixa eu ver. Não tem muita coisa boa nesse daqui, né? Eu não costumo até não, tem umas armadilhas aqui, ó. Opa, ó, aqui é a armadilha aqui, ó, perigosa. É a armadilha, né? E aqui dentro? Ah, não. Você fazer tudo isso pra ganhar isso aqui, é troll. É de verdade, hein? Nossa, mano. Pra fazer já é difícil. Tem coisa de músico, um monte de coisa, mano. É, então é troll demais, ó. Mas eu curti, hein, Chico. Eu gostei desse datapack aqui. Nossa, eu gostei demais. Tipo assim, eu nunca vi na minha vida uma vida que é plantada de uma árvore. Também não, nunca vi. Não, e o mais engraçado é você ver que uma estrutura desse tamanho, com a perninha daquela ali sendo segurada. O negócio que sustenta a estrutura. Engraçado. Eu gostei. E se a galera gostou, é só deixar muito like aqui no nosso vídeo, né, Chico? Deixar muito like, inscrever no nosso canal e também ativar o sininho. E alça pra não perder nenhum vídeo, isso é muito importante. Exatamente. E comenta aí se vocês querem que a gente faça tudo isso, uma série no Survival, beleza? Falou e até o próximo vídeo!